Está começando mais um episódio do Shunk Inovação em Foco. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante na indústria, que é o quê? O futuro da robótica no Brasil. Eu acho que quando a gente fala de futuro da nossa indústria, a robótica está muito inserida. E no episódio de hoje a gente conta com a ilustre presença do Edward McCallion, que é engenheiro elétrico e eletrônico pela Faculdade de Engenharia de São Paulo pós-graduado em administração e marketing pela FAAP, cursando mestrado em economia pela PUC. Já tem mais de 38 anos de experiência no mercado, sendo 27 em robótica e 11 anos em automação em geral. Edward, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. A Cuca é um parceiro muito grande da Shunk no mercado, de uma forma geral, seja em aplicações, seja em eventos e tudo mais. É um prazer poder bater esse papo com você. Conhecer um pouquinho mais sobre a Cuca, apesar de a gente já ter uma proximidade bastante grande, mas a gente também passar um pouquinho disso para o nosso público. Muito obrigado, Edward. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Mairon. Prazer estar aqui. E vai ser uma boa oportunidade a gente falar sobre um tema tão atual, tão importante para a indústria brasileira e para a devida colocação desse mercado no contexto atual do Brasil. Com toda certeza. Para quem está ouvindo um pouquinho a gente e que não conhece o mercado de robótica, o mercado de robótica é um mercado que realmente vem crescendo bastante, não somente no Brasil, mas como no mundo como um todo. E quando a gente fala de robótica, a gente fala de aplicações de robôs nas mais diversas indústrias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Edward? Sim. Mas a gente fala de processos de solda, processos de paletização, manipulação. A Shunk ela entra também junto com a Cuca em diversas dessas aplicações aí, principalmente quando a gente fala de manipulação. e acho que é onde a gente vai focar um pouquinho os nossos trabalhos. Mas antes de mais nada, Edward, fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho sobre a Cuca, para quem não conhece a Cuca, quem não conhece o Edward, fica à vontade. Obrigado pela oportunidade aí, Mairão. Bom, primeiro pela Cuca, né? A Cuca é uma empresa que está celebrando 125 anos esse ano. A fundação foi em 1898 na cidade de Augsburg, na Alemanha. E dois visionários na época formaram essa empresa para atender algumas demandas daquela época da indústria. Isso foi se desenvolvendo muito rapidamente, que foi justamente na época forte da industrialização da Europa. Logo depois já veio a Primeira Guerra Mundial, ocorreu claramente alguns problemas nesse período, mas rapidamente a Alemanha se recuperou depois. A Cuca voltou a ser uma empresa forte entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Depois veio a Segunda Grande Guerra, que foi outro baque forte lá, né? Mas também, depois de um ano e pouco que a Segunda Guerra terminou, a Cuca já estava de volta ao mercado. E um dos grandes fatores que a Cuca se desenvolveu tão forte nesses setores de automação em geral foi o desenvolvimento da indústria automobilística alemã, em geral. Onde a Cuca começou a fornecer soluções muito grandes e complexas da área de armação de carrocerias. E como advento de tudo isso, a própria robótica veio por esses caminhos que a área de armação de carrocerias estava necessitando. Naquela época as pessoas seguravam aquelas pinças de solda na mão e nos anos 50, 60, milhares de pessoas se envolviam com essa atividade. E aí, num determinado momento, há 45 anos atrás mais ou menos, houve uma parceria entre a Volkswagen e a Cuca para desenvolver o primeiro manipulador do mundo de 5 graus de liberdade elétrico. Esse foi o primeiro manipulador elétrico do mundo com interpolação para poder começar a manipular pinça de solda. E assim começou a robótica, vamos falar na área de equipamentos... Que ano exato foi isso, mais ou menos? Em 1973, 74. Isso é um pouco para frente, um pouco além disso. Mas foi uma coisa muito laboratorial no começo. Esse primeiro modelo de robô foram fabricados somente 50, 60 modelos que ele se chamava FAMULUS. Inclusive, acho que tem um só agora sobrevivente, como se fosse uma peça de museu. Mas a partir daí o desenvolvimento começou a correr muito rapidamente. E outros players apareceram, principalmente na Ásia, no Japão apareceram muitos fabricantes. E o mercado se expandiu de forma ininterrupta. E essa expansão nos últimos 7, 8 anos, então, é o maior que nós temos na história da robótica. Entendi. Você falou que a KUKA tem 125 anos. No começo da história, o que a KUKA começou? Ela, com certeza, lá não começou fabricando robôs. Não. O que ela começou a fazer? Não, eles formaram uma empresa para fornecer gases de processo. Ok. Acetileno e um outro tipo de gás. Interessante. E que foi também utilizado para iluminação pública. Foi assim que começou essas atividades. É engraçado porque acho que todas as empresas, né, que hoje têm alta tecnologia, elas começaram talvez fazendo um produto que não tem nada a ver com o seu coro hoje, né? Sim. Acham que também. Acham que começou lá nos anos... Pós-Segunda Guerra Mundial fazendo manutenção de equipamentos. Pois é. Então, é também algo bastante interessante. Começou... O primeiro produto foi castanha para a torno também. Aí, ó. Foi lá para os anos 80 que ela começou com as garras para robôs. É. Que os robôs tinham surgido... Exatamente. Próximo dessa época. Exatamente. Mas a KUKA chegou a fabricar, para vocês terem uma ideia, até a máquina de escrever. Em um período aí, depois da Segunda Grande Guerra, a KUKA fazia a máquina de escrever portátil. Uma das primeiras fabricantes de máquinas portátil do mundo. Interessante. Muito, muito legal. Caminhões de lixo. A KUKA fez caminhões de lixo, de coleta de lixo. Inclusive, tivemos, acho que uns 70 desses caminhões no Rio de Janeiro. Por algumas décadas funcionando. Uau. Coisa histórica. Está vendo? A gente conhece as pessoas, conhece as empresas, mas quando a gente tem esse bate-papo, a gente percebe que a gente conhece muito pouco, né? Exatamente. Muito, muito legal. E você, Eduardo, fala um pouquinho sobre você. Todos esses 38 anos de experiência aí, já deve ter uma bagagem bastante grande de conhecimento, de mercado, de processos. Fala um pouquinho sobre você também. Legal. Bom, eu sou filho de imigrantes, mas que eu também não nasci aqui, né? Vim para cá pequenininho. Meus pais tiveram uma fase complicada quando a gente chegou, mas, afortunadamente, meu pai e minha mãe eram muito ligados em dar educação de boa qualidade para os filhos. Fizeram um grande esforço. Eu pude me formar como técnico, depois como engenheiro. Já na época de técnico, comecei a fazer alguns trabalhos. E por uma questão, assim, de oportunidade, eu fui fazer estágio na Siemens. E foi bem na época que as primeiras, os primeiros equipamentos conceituais de PLC estavam começando a chegar no Brasil nessa época. E eu, afortunadamente, tive a oportunidade de poder me inserir nesse departamento de PLCs da Siemens. E, de cara, já virei programador, já virei instrutor e me dei muito bem nesse início da chegada dos PLCs no Brasil. E fiquei nessa atividade por 11, 12 anos, com a mão na massa mesmo, com programação, com engenharia, com projetos. Depois eu passei pela Schuller, pela aprensa Schuller, saindo da Siemens. E apareceu uma oportunidade, depois de 12 anos, de sair totalmente desse segmento, numa área que eu pouco conhecia, quase nada, que era robótica, e que no Brasil era muito, muito pequeno ainda. E eu lembro que na ocasião, a minha esposa até falou se não seria muito, assim, se não seria uma grande aventura sair do que eu já estava bem inserido. e eu decidi arriscar. E para você ter uma ideia, Mairon, na época que eu comecei, o Brasil inteiro tinha 50 robôs instalados, de todos os fabricantes. E eu achei aquilo, falei, caramba, realmente eu peguei no Greenfield mesmo. Mas logo que eu comecei nesse setor de robótica, já nos primeiros meses, eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos. E essa empresa é uma empresa concorrente atual nossa, né? Mas a minha história lá foi muito boa, eu tenho esses herentes lembranças. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, esse foi o maior susto da minha vida, um dos maiores sustos, que eu fiquei sabendo que naquele ano que nós tínhamos 50 robôs no Brasil, os Estados Unidos tinham 130 mil robôs instalados. E eu, assim, aquilo mexeu comigo. Eu falei, pô, assim, um mercado como o americano, e provavelmente europeu na época também, já tinha números enormes, né? Na Ásia também. Na Ásia, quando eu falo, seria mais Japão, né? Eu pensei assim, poxa, o Brasil tem uma grande oportunidade, tem um grande mercado para a gente trabalhar. E isso me deixou muito feliz de estar com aquela oportunidade na mão. E até hoje estou aí, nessa área de robótica, passei pela DUR, na área de robôs de pintura, e agora estou na Cuca faz 16 anos. Muito bom, muito bom. Eu acho que esse ponto que você mencionou, acho que linka para a minha próxima pergunta, que é justamente sobre a robótica no Brasil. Ainda, mesmo com uma melhora, claro que a gente tem muito mais 50 robôs, que você viu lá no começo da sua carreira, mas ainda o Brasil, ele ainda tem um mercado muito pequeno comparado com os pares globais, né? E aí eu te pergunto, como que está o cenário atual da robótica aqui no Brasil, Edward? Baseado em cima do seu conhecimento que você tem visto e os números que você tem em mente. Como é que está esse mercado hoje? Olha, eu posso dizer assim, houve um desenvolvimento, com certeza, mas muito aquém daquilo que o mercado brasileiro poderia ter. E aí, fatores são vários, né? Esses saltos de queda e subida da economia, crises internacionais, mercado interno, questões de financiamento, enfim, tem vários fatores, né? Eu diria que hoje o mercado brasileiro ainda é pequeno para a robótica, em função do tamanho do país, do tamanho, do volume de indústrias que nós temos instalados, né? Mas hoje o Brasil deve ter em torno de uns 35, 37 mil robôs instalados, de todos os fabricantes, o que é muito pouco. Se vocês acompanham, se a gente acompanhar os números da IFR, né? Da Alemanha. Hoje o Brasil tem mais ou menos 14 a 15 robôs industriais instalados em chão de fábrica para cada 10 mil trabalhadores que também trabalham em chão de fábrica. Se você olhar isso no mundo, a média mundial agora é em torno de 120 robôs por 10 mil trabalhadores, a média mundial. E nós estamos com 14, 15. E com o nível de desemprego que estamos. Se você põe o Brasil a pleno emprego, esse número cai mais ainda, né? E os países que estão avançados nos setores de automação, de robotização e com isso em produtividade e competitividade, todos acima de 200 a 250 robôs por 10 mil trabalhadores em chão de fábrica. E os tops de linha, vamos lá, começar pela Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem praticamente mil robôs para cada 10 mil trabalhadores. Singapura, 670, 700 robôs por 10 mil trabalhadores. Alemanha, Japão, todos eles acima de 300, próximo de 400 robôs. E agora, por incrível que pareça, temos um país com 1,35 bilhão de habitantes que já tem mais de 200 robôs por 10 mil trabalhadores em chão de fábrica. Então isso aí veja onde nós estamos. Eu acho, eu só acho que ele está falando de um país um pouco grande chamado China. Pois é. Um paizinho pequenininho ali da Ásia, né? Sim. E o que é engraçado, a gente estava falando sobre isso no almoço, né? Se a gente analisar a China nos anos 80, o salto que eles deram em tão pouco tempo é algo absurdo. Sim. Nunca visto na história. Exatamente. E ainda mais para as proporções do país. Se você pegar uma Coreia do Sul, também teve um salto forte em 25, 30 anos. Mas é um país com 55 milhões de habitantes. Exatamente. O Japão é 130, 140 milhões de habitantes. Agora, se pegar um país de 1,35 bilhão de habitantes e falar que tem 250 robôs por 10 mil trabalhadores, sendo que o volume de trabalhadores que tem na China hoje, no chão de fábrica, é um pouco maior do que a população de toda a Europa. Uau. Então você imagina. A China hoje já vai ter, aliás, já tem mais de um milhão de robôs instalados em chão de fábrica. É o primeiro país que superou esse número. Uau. Saindo de praticamente zero. Zero. Há 20 anos, há 30 anos. Há 20 anos atrás. Zero. Fantástico. Você enxerga o Brasil como essa condição atual que nós temos? Você enxerga ela como uma oportunidade da gente melhorar os nossos processos? E o Brasil ter um caminho de liderança? Não, claro, a gente não está querendo comparar o Brasil com o China, Estados Unidos e afins. Mas como um caminho de melhoria dos seus processos e o Brasil conseguir trazer mais produtividade e isso melhorar o nosso rendimento industrial? Qual que é a sua visão em relação a isso, Edward? Com certeza. Com certeza. E digo mais, se nós somos hoje a 12ª economia do mundo, com números como esses, o que seria do Brasil se nós tivéssemos 250 robôs por 10 mil trabalhadores? O que seria, em termos de potencial que o Brasil teria se, por exemplo, hoje os trabalhadores brasileiros fossem muito mais ligados com a alta tecnologia em chão de fábrica do que meramente fazendo trabalhos braçais? Os países desenvolvidos, Mairon, você sabe disso também, você entra em fábricas na Coreia do Sul hoje, ou no Japão, ou na Alemanha, você vê pessoas andando pela fábrica, mas são pessoas que estão com uma prancheta, com um iPad na mão, um celular na mão, com óculos 3D, com não sei o que, acompanhando a produção, lidando com tecnologia que está rodando lá dentro. E aí o que aconteceu? Criou-se um ambiente de desemprego porque fizeram isso? Não. Você vai na Coreia do Sul, o desemprego não passa de 5%. Na própria China, né? A China está ótima em termos de desemprego, apesar do volumoso plantel de gente e de trabalhadores que eles têm. Agora com a situação de crise, claro, em alguns lugares a questão de desemprego piorou, mas na média, se você olhar nas épocas em que a economia estava normal, nenhum país desenvolvido com alta densidade de robôs e de automação passava por problemas de desemprego. Nunca aconteceu isso. Agora, os países que não chegaram nesse nível passam por problemas, porque não só não tem competitividade interna própria para poder oferecer produtos de boa qualidade para a sua população a preços aceitáveis, quanto querer exportar e querer ser competitivo para fora. Exatamente. Então você tem que brigar com os dois lados, né? É, porque lá, quando a gente fala dos anos 70, começo dos anos 80, a gente falava que as empresas nacionais competiam com o seu vizinho, né? Pois é. Com a globalização, você compete não somente com o seu vizinho, você compete com todos esses países que a gente estava falando agora, né? São os novos vizinhos. Exatamente. Aproximou, a globalização aproximou os países, né? Aí você tocou um ponto muito importante, você falou, poxa, você vai nesses países como Coreia do Sul, própria China, entre outros aí, você vê pessoas rodando pela fábrica, mas pessoas rodando talvez com um tablet, talvez rodando com uma pencheta, alguma coisa do tipo. Ou seja, entende-se que talvez são pessoas que foram capacitadas para exercer funções diferentes do que ela fazia, eventualmente, como, por exemplo, uma carga e descarga de uma máquina, entre outros fatores. A minha pergunta é, na sua visão, você acha que o Brasil, ele está capacitando os jovens, os novos profissionais para atender essa nova demanda? Como que você está vendo o mercado nacional em nível de educação e preparação desse novo mercado de trabalho? Existem melhoras, eu acho que nos últimos 10, 12 anos a educação técnica melhorou bastante no Brasil, foram feitos vários investimentos já nos últimos 20, 25 anos, os resultados apareceram já há uns 10, 12 anos, mas confesso a você que nos últimos 7, 8 anos, com essa situação toda da nossa economia, teve uma redução, vamos falar da capacidade de geração de mão de obra bem qualificada, porque a demanda caiu também, né? Mas eu acho que assim, a base instalada educacional brasileira hoje está bem melhor. Nós já temos condições de ter jovens saindo de escolas técnicas e de universidades com melhores capacitações, isso é fato. Mas ainda falta, ainda falta, porque o que que acontece? E isso é um tópico que talvez a gente explore um pouco mais, mais pra frente. Mas a robótica em si não quer pessoas simplesmente acadêmicas do ponto de vista de uma boa formação. Mas a robótica exige que a pessoa abra sua mente, a sua capacidade de raciocínio, de imaginação, porque a robótica não tem um campo limitado de utilização e aplicação. Então eu falo isso muitas vezes em algumas apresentações que eu faço em escolas, que os jovens querem perguntar pra mim, puxa, como é que eu faço pra trabalhar na Cuca? Como é que eu faço pra trabalhar numa empresa que fabrica robô? E eu desanimo um pouco esse pessoal, eu digo pra eles assim, cara, vamos pensar bem, já temos no mundo 10, 12, 15 fabricantes gigantes de robôs. Querer pensar em fabricar robô hoje, ou você sai daqui do país e vai trabalhar nessas empresas fora, ou você vai fazer uma coisa muito mais legal com a robótica, que é a aplicação da robótica na manufatura. A capacidade de você ser um integrador, um engenheiro de aplicação, ou um técnico de aplicação, usando o robô pra um processo. E o robô já tá inventado. Imagina uma roda que você tá querendo reinventar. Você pode até conseguir fazer uma rodinha mais legalzinha do que os outros fazem, mas vamos lá. Ela vai girar. Ela vai girar. Exato. O importante é eu saber usar bem essa roda. Então, o que falta no Brasil, o que eu vejo que falta muito, é uma capacitação de pessoas que possam entrar em empresas de integração, de automação, que fornecem soluções e que o robô é uma espécie de um commodity dentro desse processo que eles vão fornecer. Entendi. Como, por exemplo, depois associar esse robô com uma garra da Shunk, ou algum periférico da Shunk pra fazer alguma aplicação pra um cliente. Isso não só requer uma boa formação acadêmica, mas pessoas com cabeça aberta pra enxergar o que o cliente necessita e saber ter esse, fazer esse tipo de invenção, vamos falar entre aspas, de usar o robô pra um processo criativo e trazer retorno, trazer resultado pro cliente. É, o que você mencionou, acho que é bastante importante, porque a gente tem visto cada dia mais, pelo menos eu, estando nos clientes e na indústria, a preocupação das pessoas, dos empresários, naquelas aplicações mais básicas, não básicas, mas aquelas aplicações comuns de robótica. Solda, paletização, manipulação. E aí a gente esquece um negócio muito importante, que é o quê? O que puder ser automatizado, ele será automatizado. E aí isso abre um leque gigantesco de aplicações. Então, a Schunk até fez alguns estudos que, da utilização cada vez maior e a participação de robôs na usinagem de peças, seja polimento, rebarbação, que antigamente nem se falava disso. Exatamente. Então, são algumas coisas que acho que depois a gente vai citar. Queria colocar só um ponto, que a gente vem tendo cada vez mais uma aproximação com as escolas técnicas, os SENAIS. A gente até comentou um pouquinho disso anteriormente, de que os SENAIS, eles vêm investindo muito para trazer tecnologia nova para as escolas. E isso traz o quê? O hardware. Agora, eu acho que você trabalhar o intelectual, você trabalhar as novas ideias dos alunos, eu acho que vai ser o grande desafio daqui para a frente. De nada adianta, igual você falou, ter um robô. Se esse robô, ele simplesmente está ali por estar. Você realmente tem que tirar 100% dele. O que existe lá fora, e que acho que aqui não vai ser difícil copiar também, você conhece o Instituto Fraunhoff, na Alemanha. Sim. Criando esse ambiente na área acadêmica, que você põe todo esse hardware lá dentro, daí você está em condições de começar a se associar, por exemplo, com o setor industrial, diretamente falando, e eles trazerem as necessidades para você, dentro da escola. E aí sim, ainda na área acadêmica, conseguir desenvolver técnicos e engenheiros que já começam a trabalhar em cima das aplicações que eventualmente usam robô. Não necessariamente só robô. A gente sabe que a automação é muito ampla e vasta, em termos de outros tipos de equipamento. Mas a robótica é uma das principais. Então, o que seria um Instituto Fraunhoff? É essa ilha entre a área acadêmica e a indústria. Então, se você cria esse colchão aí no meio, e esses jovens que estão para sair da escola já começam a trabalhar num ambiente como esse, com a própria indústria, e a indústria trazendo a necessidade, aí a coisa se abre enormemente. Só que aí são várias outras empresas que têm que se associar numa coisa como essa. Seriam os fabricantes de robôs, seriam empresas como o Schunk, sistemas de visão, sensores de todo tipo, enfim. Máquinas, equipamentos, entre outros. Todo tipo, todo tipo. Legal. Além das aplicações mais convencionais, como a gente falou de solda, manipulação e paletização, onde você tem visto um crescimento maior na aplicação robótica, Eduardo, de lá fora? Você deve ter bastante informações. Aqui no Brasil ainda está muito cru outras aplicações, né? Mas como que você tem visto essas tendências mundiais aí de aplicação de robôs? Veja, na maioria das coisas que a gente vê, a busca, em primeiro lugar, é, digamos assim, é você conseguir criar algo que tem retorno, que você viabiliza do ponto de vista técnico, econômico, e aí a empresa que se interessar e aplicar aquilo vai ter retorno. Claro, existem vários desenvolvimentos, mas aqueles que estão se mostrando bem viáveis entra muito hoje na área da robótica de mobilidade. Se você olhar, por exemplo, essa utilização de AGVs, por exemplo, está crescendo demais esse setor, né? E aqui no Brasil ainda é praticamente inexistente esse setor, se você for olhar, né? É, para quem não conhece, só explica um pouquinho o que é AGV. AGV, Automatic Guided Vehicle, né? São carros motorizados, elétricos, com todo tipo de censureamento, eles são capazes de se orientar por si só, para, por exemplo, andar em um determinado local dentro da fábrica e levar e trazer produtos, componentes, ou seja, fazer uma logística, né? É uma automação de logística. E eles são praticamente considerados robôs, né? E também existem os AGVs desse tipo, mas que em cima dele tem um robô desse tipo aí, antropomórfico de seis graus de liberdade, ou até um robô colaborativo, que em algum momento ele vai para um determinado local fazer uma certa atividade com um tipo de garra que se coloca nele. Aí, pelo sistema de processamento da própria fábrica, ele recebe instruções para, a partir de um determinado momento, ele ir para outro lugar com uma outra garra fazer alguma outra função. Então, você cria uma flexibilidade enorme nos equipamentos que você tem dentro da sua fábrica, em termos de utilização. Isso para quem tem uma produção muito flexível também. Mas, de qualquer maneira, o volume de robô que se usa hoje ainda, nesses processos que você citou, ainda é muito grande. O que tem acontecido é ganhar cada vez mais produtividade e eficiência para essas aplicações mais tradicionais, o que não deixa de ser necessário, porque, no Brasil, por exemplo, nós estamos até falando isso, ainda temos muito campo para esses setores tradicionais. Mas, como você falou, rebarbação, lixamento, pintura, aplicação de todo tipo de polímeros, tipo colas, vedações, tamponamento de um assoalho de carro que depois vai ser pintado, enfim, as aplicações são diversas, diversas, né? E fora da indústria também. Por exemplo, temos robôs agora em área de fisioterapia, área médica, para auxiliar médicos a fazer cirurgias delicadas no cérebro e em vários tipos de órgãos. Recentemente, nós agora, esse ano, vendemos cinco robôs sensíveis de sete graus de liberdade de cada um na área médica, para uma utilização na área de urologia, por exemplo. Um desenvolvimento feito, inclusive, aqui no Brasil. Mas é assim, esse é um campo bonito, muito interessante do ponto de vista técnico, mas os volumes também não são gigantescos, né? Em termos de volume de venda de robôs, não é tão grande. E tem também, acho que vale, é interessante, também uma curiosidade aí. Eu não sabia, até ver, numa feira sendo exposta pela Cuca, os robôs sendo utilizados também em parques de diversão, né, Edward? É impressionante. Isso daí é, depois que você vê o primeiro, você agora só presta atenção para onde tem robô. Então, para quem não sabe, muitos parques de diversões usam robôs nas suas aterações aí para fazer a, girar a cadeia daqui, girar a cadeia dali e fazer todos os trabalhos, né, Edward? Não, isso aí tem sido um mercado muito grande. Se você hoje vai num parque daqueles dos Estados Unidos, vários desses brinquedos que você senta e vai passear, atrás de você tem um robô, você nem sabe daquilo. A cadeia está sendo suportada pelo robô, ele está num trilho de movimentação externo, né? Ele se movimenta nesse trilho e você está dentro daquele carrinho vendo imagens, ouvindo aquele som, pensando que você está no meio de um filme, etc. E quem está fazendo tudo isso é o robô que está atrás de você. Que interessante. O que é legal é que, acho que foi muito bem colocado por você, as aplicações ainda são muito focadas nesses três pontos, né? Ainda são. Que é solda, paletização e manipulação. Mas a gente vê uma crescente em outros segmentos. Não estou dizendo que esses outros segmentos vão bater esses principais, mas eu acredito muito que a gente vai ter um caminho bastante grande aí pela frente. Mas ainda nisso que você está falando, Mairon, existem associações. Vamos pegar uma aplicação de carga e descarga de máquina, que é uma coisa comum. Sim. Mas hoje o robô faz a descarga, por exemplo, de uma peça, e digamos, ele ainda precisa fazer uma pequena rebarbação nessa peça que ele tirou. Ele próprio, do lado ali, já tem uma ferramenta e uma estação para fazer essa rebarbação. Então o que você vê é acrescentar mais funções para essas aplicações mais triviais que temos aos montes por aí, né? Por exemplo, controle de qualidade. Você tira a peça e ainda pode fazer uma série de atividades da área de controle de qualidade com o robô. Então é isso. A expansão da utilização do robô vai muito da criatividade e da capacidade das empresas de engenharia e de integração que estão ali olhando o cliente, estão olhando o que o homem faz, o que aquela senhora está fazendo ali, etc. e como isso pode ser associado a uma automação com o robô. E você vê que hoje essas empresas de integração e robótica aqui no Brasil, elas estão preparadas para oferecer essa tecnologia ou pensar fora da caixa, né? Para esses clientes ou para essas empresas que necessitam de uma aplicação robótica, ou você vê que ainda tem muito a ser explorado? Olha, eu estou bem feliz com essa parte, viu, Mairão? Estou muito feliz. E aí eu vou fazer um pouquinho de propaganda da cuca, mas nos últimos sete anos nós trabalhamos muito forte em realmente fortalecer uma série de empresas de automação que nos procuraram e que também nós fomos atrás delas, né? Por que eu falo isso? Porque durante muito tempo o Brasil ficou muito limitado a poucas empresas que faziam isso e o mercado com isso ficava um pouco restrito em termos de atendimento. E nós decidimos ser proativos, nós fomos começar a bater na porta de algumas empresas e outras também nos procuraram e a gente abriu as portas para isso. E posso te dizer, hoje nós temos quase 40 empresas brasileiras, pouquíssimas são multinacionais, que são os nossos system partners. E essas empresas são essas que você acabou de falar, eles pensam realmente fora da caixa. E a gente tem essa capacidade sim. Só que 40 empresas também, Mairon, por um país como o Brasil, é nada. Nós precisamos de outras centenas dessas empresas espalhadas pelo Brasil, né? Mas sim, eles estão se expandindo. As capacidades que eles têm hoje de oferecer soluções fora da caixa estão melhorando muito. Eu vi soluções, eu tenho algumas restrições de poder falar, porque alguns inclusive têm contrato de confidencialidade. Mas dá para falar, em geral, aplicações que você tem um robô hoje, manipulando o produto do cliente na saída das linhas e levando e colocando dentro do caminhão para fazer essa parte interna de logística que antigamente ou era um trabalho penoso para algumas pessoas ou você tinha que ter empilhadeiras e etc, etc. Já temos soluções desenvolvidas aqui. E te digo mais, algumas dessas soluções, quando a gente mostra lá fora, eu mesmo, quando comento com os meus colegas da Espanha, da Alemanha, eles próprios se surpreendem. Eles falam, puxa, o Brasil tem uma empresa capacitada a fazer uma coisa dessa? Até eles se espantam. Então, tem sim, tem sim. E o brasileiro é criativo, né? Não, é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que se o Brasil aliar a criatividade que ele tem para resolver os mais difíceis processos, e a gente sabe fazer muito bem isso daí, aliado com o suporte, seja ele do governo nacional, estado, municipal, o que seja, eu vejo o Brasil como um potencial gigantesco de desenvolvimento da indústria local. Sem dúvida. Tem um número que não está relacionado à robótica, mas só para você ter essa informação, quando você disse da quantidade de empresas que estão habilitadas para fazer as integrações dos robôs da Cuca, eu me lembrei de um número aqui. Hoje o Brasil, por exemplo, ele consegue fabricar 50% somente da demanda que eles têm de moldes aqui no Brasil. Aqui dentro. Os outros 50% vêm de fora. Fora. Isso vem mudando a cada ano. Mas eu acredito que para a robótica também é a mesma coisa. A gente vê muitas ainda linhas vindo de fora já prontas para serem instaladas aqui no Brasil. Talvez por uma facilidade maior, algumas questões cambiais, entre outros, mas também por essa falta também de uma maior quantidade de empresas para atender todo o mercado nacional. A gente estava falando que vocês fizeram uma pesquisa recente aí de visitas a clientes somente no estado de São Paulo, vocês falaram de mais 6 mil empresas, né? Sim. Então, imagina isso expandido para o Brasil todo. Então, é uma quantidade absurda e necessitaria de muito mais empresas nesse segmento para fazer essas implantações. Uma pergunta que eu acho que talvez o nosso pessoal também tenha dúvida e toda vez o pessoal pergunta, que é referente a normas para aplicações robóticas. Você acha que as normas brasileiras, elas podem de alguma maneira estar inibindo as aplicações robóticas aqui no Brasil por ela ser um pouco mais estrita que as normas europeias ou normas americanas? Qual que é a sua visão em relação a isso? Não, não acho isso. Veja, o Brasil, na verdade até assim, vamos dizer, o que foi implementado mais recentemente nessa parte de normas aqui no Brasil, segue praticamente rigorosamente o que nós já encontramos nos países envolvidos. E eu vou falar assim, Mairon, a robótica exige muito cuidado. Sim. A utilização de robôs, mesmo robôs de pequeno porte, etc., você tem que ter os devidos cuidados para a utilização delas. Então, nós como fabricantes, inclusive, temos que ter muito cuidado com esse assunto. Tanto é que nos nossos cursos de treinamento que nós temos na Cuca, uma das primeiras coisas que a gente passa para os alunos é justamente a questão do cuidado e da segurança que você tem que ter para utilizar robôs. E as normas, claro, as normas têm que cobrir uma série de fatores inerentes ao processo e também aqueles que, digamos, dizem respeito a ações efetivamente já estabelecidas, onde você tem que ter um técnico de segurança que depois tem que ir lá e aprovar, tem que fazer uma coisa tipo, por um terceiro, inclusive, não pode ser uma pessoa que está dentro da fábrica que possa querer esconder uma coisa ou outra, porque o risco é grande. Então, e é assim no mundo inteiro. Veja, não é porque tem todo esse tipo de limitação de segurança que lá fora não está se vendendo 500 mil robôs no planeta e todo mundo tem que cuidar disso, né? Então, eu não vejo isso como fator de inibição, mas, claro, muita gente aqui, digamos, das empresas de pequeno porte, médio porte, quando eles veem esse envolvimento que eles têm que ter com essas normas de segurança para usar o robô, eles têm que pensar depois a fábrica inteira. Porque hoje, quando você fala nessa parte, eu nem ponho o robô na minha frente, mas entre em muitas empresas aqui e você vê situações que as empresas têm que cuidar dessa parte, né? Independentemente do robô. Então, é uma questão mais cultural, é uma questão mais de se familiarizar com essa situação e a implementação dela não tem grandes segredos. E a robótica serve, inclusive, para até, digamos, nessa parte, ajudar na mudança dessa cultura. Porque uma vez fazendo o bem feito com o robô, com certeza a pessoa vai olhar por um lado e por outro da fábrica dele e falar, puxa, ali acho que eu tenho que dar uma melhorada aqui, tenho que dar uma melhorada lá também. Isso é verdade, isso é verdade. Edu, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa e a gente tem, eu falei para você que a gente tinha duas surpresas. Uma eu já entreguei para você no começo. Te agradeço. E agora a gente tem a segunda surpresa, que é o nosso quadro Disordete, isso ou aquilo? Que a gente vai fazer umas perguntas para você. Na verdade, nós vamos mostrar duas imagens e a gente vai querer que você escolha uma e falar o porquê. Aplicações, a primeira, paletização com robô ou solda com robô? Qual você prefere e o porquê? Bom, eu gosto das duas, viu? Eu queria as duas. Ah, mas você tem que escolher uma só. Bom, eu escolho, eu escolho paletização. Por quê? Porque a paletização entra em tantas indústrias importantes na nossa vida, principalmente da área de alimentos, de remédios e até de pet food, se você quiser. E a paletização requer também uma boa ação da empresa com relação ao seu próprio plantel de funcionários. Porque hoje essa atividade de paletização feita manualmente, você sabe como é, né? Sim, com certeza. É muito penante. Então, aí eu vejo, sim, um ganho muito grande para todo mundo. Legal. É, para quem não sabe... Mas a solda é importante, hein? Com certeza. Na verdade, acho que hoje todos os componentes que a gente tem dentro do nosso... Que a gente tem acesso, então a gente vai, por exemplo, você pega o ônibus para ir trabalhar, você está no carro, você está no seu computador, ali tem sempre algum componente que foi soldado por robô e tudo mais. Só essa cadeira que nós estamos sentados deve ter uns 30 pontos de solda. Exatamente. Então, e a paletização também, né? O alimento que a gente come, entre outros aí, eles passaram por uma paletização muito grande, né? Então, são dois setores bastante importantes dentro da indústria. Correto. Próxima pergunta. São dois robozinhos da Cuca. Sim. O LBR IVA e o LBR Easy. Isso. Qual dos dois? Ah, mas aqui você me deixa numa situação de aperto. Com toda certeza, mas essa é a ideia da gente deixar o pessoal numa situação de aperto. Olha, o IVA já tem seu histórico, já tem a sua imagem bem consagrada, né? Então, eu vou pelo Easy, que é um produto novo que está vindo aí, é um robô colaborativo aí, do tipo bem mais amigável em termos de programação e tem vários alcances e capacidades e a gente espera que com ele também a gente conquiste uma boa... Um bom nicho de mercado aqui no Brasil. Muito bom. E calma aí, não passa para a última. A gente... A última pergunta... Eu sou palmeirense ainda, vai me colocar dois símbolos de futebol aqui. Caramba! Mas você pesquisou errado, Isabela. Agora complicou. Vai dar tempo de mudar a próxima pergunta? Não, brincadeira. A gente não vai falar sobre futebol, porque sobre futebol eu não estou muito bem no... Não está bem na foto. Não vamos falar de futebol, não. Mas a próxima pergunta, a gente... Acho que é a segunda vez que a gente faz para os nossos convidados. E o mundo, ele vem mudando drasticamente. Então a gente fala aí de algumas pessoas já querendo explorar meteoros, são foguetes que hoje tem uma quantidade gigante de satélites rodeando aí o mundo. Já se fala de uma ideia do ser humano de explorar Marte. A minha pergunta que eu te faço é, colonizar Marte ou salvar a Terra? Salvar a Terra, não tem nem por onde. Nem falo muito a respeito, porque eu acho que pensar em colonizar agora um planeta aí que está há oito meses de viagem a 70 mil quilômetros por hora, não vejo como sendo uma coisa primordial para a humanidade. A Terra tem solução? Opa, se tem. Total. Total. É isso que a gente sempre fala, pessoal. Eu acho que a ideia desse podcast é justamente a gente trazer ideias novas, pessoas novas que tenham visões de mercado. Mas acho que também da gente mostrar que não somente o Brasil, mas o mundo, ele tem jeito. A gente vive N recursos. O Brasil, então, a gente tem N recursos naturais, N recursos intelectuais. Nós estamos numa região privilegiada do mundo, vamos chamar assim. Então, a gente tem que realmente confiar na nossa capacidade, trabalhar em conjunto para que a gente fortaleça ainda mais a nossa indústria. Correto. Edward, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Quero mais uma vez agradecer. Agradecer a Isabela e o Henrique também que estão nos suportando aqui na nossa gravação. Como que o pessoal que está nos escutando e o pessoal que vai estar nos assistindo pode encontrar a Cuca, seja ela nas redes sociais, encontrar o Edward. Se quiser deixar os, não o contato, mas o website, rede social, se você tiver essas informações. Como que o pessoal consegue encontrar vocês? Ou para saber mais informações sobre a Cuca e tudo mais? Bom, nós temos o nosso website, é cuca.com, né? Nós estamos localizados em São Bernardo do Campo, a nossa subsidiária. Bom, nós vamos participar da Expo Mafia, então quem quiser nos conhecer mais de perto pode nos visitar no nosso stand. Vocês também vão estar lá. Exatamente. E temos uma equipe comercial com seis pessoas que atendem o mercado, mais 14 pessoas da assistência técnica. Temos uma colega que cuida do nosso marketing, que faz toda essa parte de comunicação social. E estamos à disposição. A Cuca está no Brasil há 28 anos e esperamos que fiquemos por mais 280 anos. Muito bom, Edward. Agradecer a todos vocês. Quem quiser seguir a Shunk nas redes sociais, no Instagram e Facebook, nós somos como ShunkBR, no site da Shunk, Shunk.com, e no LinkedIn, Shunk Brasil. Quero agradecer mais uma vez, Edward, por sua presença, as informações foram passadas para a gente. Agradecer a Isabela e o Henrique mais uma vez pela preparação. Até o próximo episódio e tchau.